Começa agora o Fé em Ação e hoje eu vou te mostrar como uma iniciativa uniu várias pessoas com o coração disposto a doar e com isso permitiu que outras pessoas tivessem as roupas que tanto precisavam. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora! Quando falamos de fazer o bem e ajudar os outros, muitos se perguntam por onde começar. Hoje eu vou te mostrar uma iniciativa que uniu várias pessoas dispostas a doar e se transformou em uma grande ação que levou até aqueles que precisavam roupas, mas não apenas isso, também carinho e atenção. Qual é o valor de uma peça de roupa? Para alguns, apenas mais uma opção na hora de escolher o que vestir. Para outros, um presente, uma oportunidade. Mas só pode falar com propriedade aquele que entende sua falta. Tem muita gente que tem o sonho de ter uma brusa de frio em uma roupa e não pode ter. Hoje eu vou te contar como as histórias da Clara Eduarda e da Karina se cruzaram. Um abraço carrega os mais profundos sentimentos. Ele é uma maneira de mostrar o que o coração esconde ou não encontra palavras para expressar. A gente sabe o quanto que a autoestima impacta na vida de alguém. Eu não tinha a noção da amplitude disso até eu começar a trabalhar com moda. A gente vê a moda como uma coisa supérflua, uma coisa que não é tão importante assim, até que a gente comece a trabalhar com isso. E eu comecei a ter feedback de assinantes impressionantes, de autoestima. Eu tive feedback de pessoas restaurando casamentos, porque a mulher estava se sentindo para baixo depois de gravidez, depois de gestação. O corpo mudou e elas não conseguiam mais se enxergar como mulheres bonitas. E aí, através dos looks que a gente enviava, elas começaram a ter essa transformação. Então vai muito além, sabe? Não é só vestir uma pessoa. E a gente sabe que tem pessoas que não têm esse privilégio. As roupas, elas têm uma função especial além do tecido. Quando você melhora a forma como as pessoas sentem e se vê, elas mudam os seus pensamentos, os seus pensamentos mudam as suas ações e as suas ações mudam os seus resultados. É assim que funciona. Através de uma assinatura que as pessoas recebem em casa todos os meses, uma box com as roupas, né? Então as nossas assinantes, elas têm essa possibilidade de todo mês colocar a roupa nova dentro de casa, né? Comprar roupas novas. Então a gente pensou assim, a gente já está na casa das pessoas todos os meses. Por que não fazer uma ação que elas possam doar um pouco? Porque se elas podem comprar todo mês roupa, por que não doar, não é? Nós somos em três sócios, né? Eu, a minha esposa, a Karina Fernandes, e o meu sogro, o Antônio Abreu. Deus realmente nos abençoou muito nesses dois anos. Então não tem como a gente receber tantas bênçãos de Deus na nossa vida e não fazer nada pelos outros, né? Então nós começamos a pensar em algumas ações sociais que a vista me poderia fazer. A gente estava lá no meio da pandemia, aquela coisa toda acontecendo. A gente sabia que muitas famílias não estavam sendo ajudadas por conta da pandemia, né? Teve uma baixa muito grande em doação. E então a gente pensou, vamos fazer uma ação que possa aliar as duas coisas. E aí a gente entregou uma máscara, né? Uma máscara de proteção para cada pessoa que doasse três peças. Mas é claro que muitas assinantes não se limitaram a três peças. Doaram cinco, seis, sete, dez. Chegavam sacos enormes de roupas na empresa. Então a gente nem conseguiu armazenar lá pela quantidade. Isso foi uma surpresa muito grande para nós, tá? A gente imaginava, bom, algumas pessoas vão querer, tem uma troca, tem um incentivo, quer a máscara. Uma máscara personalizada com o nosso logo. A gente planejou isso. Mas honestamente a gente não imaginava que isso ia tomar a proporção que tomou. Basicamente, a questão da comodidade, de você tirar as roupas que a pessoa já não usa de casa, isso foi um fator importante. E esse ambiente de pandemia também acho que contribuiu bastante. O espírito de contribuir que as pessoas têm, que as nossas clientes têm, o espírito de ajudar também facilitou bastante. Dentro da Vista, a gente tem alguns conceitos básicos. E um dos conceitos mais importantes, que para mim faz muito sentido, é a questão de você crescer e contribuir, sempre nessa base. Cresce e contribui. E nesse sentido é que a gente preparou essa ação que agora você está acompanhando. A doação foi uma quantidade realmente muito grande, uma quantidade muito grande de roupas. E aí quando a gente viu toda aquela quantidade, a gente pensou, bom, o que nós vamos fazer agora com as roupas? Porque nós queríamos primeiro arrecadar, para depois tomarmos a decisão do que fazer. Doar é amar, é entregar um pouco de si, para cuidar do outro. E essa história de amor foi escrita por várias mãos. Por aqueles que organizaram o projeto, por quem se colocou à disposição para doar. E também pela Ação Solidária Adventista, que cuidou de cada detalhe, para que as roupas chegassem até as pessoas certas. Nós agradecemos porque essa parceria é muito saudável, ela é necessária. E acima de tudo, é um ato de amor, é um ato de entrega. Então agradecemos àqueles que estão doando e a toda essa equipe maravilhosa que está fazendo chegar essa doação nas mãos dessas pessoas. Hoje nós estamos aqui no Jardim Tatiane, na região de Barueri. Ações como essa corroboram muito para nos ajudar a alcançar as pessoas onde elas estão, nas suas mais diversas necessidades. Então, a gente fez uma pesquisa aqui por aqui, para a comunidade, vimos que tem muitas pessoas que estão precisando, né? Precisando de ajuda. Então, roupas, essas coisas. E a gente decidiu vir até aqui para ajudar essas famílias. Eu mapeei aqui a cidade de Barueri e vi as necessidades. E localizei esse lugar aqui, um lugar de grande necessidade, que é o Jardim Tatiana, essa comunidade carente, pessoal que necessita do nosso carinho, do nosso apoio, do nosso tempo. E daí juntamos, então, e decidimos trazer aqui essa coisa maravilhosa aqui, essa doação que recebemos da irmã. Isso é alegria, isso é amor. O movimento é total, desorganização, até depois, a gente fez os convites aqui para a comunidade. E o trabalho, basicamente, é publicidade, né? A gente publica os convites, aliás, faz os convites, entrega para a comunidade e aí faz a ação aqui. Cada ação demora, em média, um mês, porque a gente precisa vir conhecer o lugar, porque são lugares que a gente recebe convite, né? Então, as pessoas falam, ó, tem uma comunidade que eu conheço, tem tantas pessoas. Então, a gente vem, a gente toma ciência de quantas famílias são e a gente toma ciência também da necessidade. Então, aqui a gente veio com as roupas, porque era a necessidade da localidade. Estão desempregados, outros perderam o emprego, né? São famílias, assim, que está difícil a situação mesmo. Essas peças aqui, elas têm 3.970 roupas de peças. Agora mesmo que a gente chegou aqui, as pessoas ficaram contentes, ficaram felizes, pegaram roupa para a criança, até as crianças, né? Chegaram aqui, tudo... Tia, eu quero sapato, me arruma esse sapato para a minha mãe, que a minha mãe não tem. Chama a sua mãe, manda ela vir, elas vieram. E estão aí, estão felizes, as crianças também. E se a gente fica feliz com isso, né? Essas roupas, elas representam para muitas dessas pessoas mais do que um vestuário. Elas representam uma lembrança, um importar-se com. Então, as pessoas se sentem acolhidas, se sentem abraçadas. Neste momento, elas se sentem valorizadas por ações como essa. Então, aquele que doa, ele pode ter absoluta certeza de que o que ele está fazendo, o objetivo que ele tem em seu coração ao doar, é alcançado quando chega nas mãos dessas pessoas humildes que tanto precisam. Vai fazer uma diferença muito significativa, porque a gente trouxe variedade, né? Graças a Deus, as doações foram bem variadas. Então, a gente teve aqui relatos de pessoas que falaram que estavam passando frio à noite. E a comunidade é grande, ela é significativamente grande. Então, como a gente tem variedade tanto de adulto para criança, eu acho que vai fazer total diferença, porque a gente veio para atender a necessidade e eu acredito que ela vai ser suprida através dessa ação. E a gente poder ajudar essas pessoas, ver. Teve uma senhora mesmo que saiu daqui alegre, com a sacola, com a roupa, falando que tinha saído do shopping. Então, é legal poder trazer essa alegria para as pessoas, né? Como eu tenho as crianças, então a gente veio também olhar alguma roupa, um vestido, né? Roupas de pregredo, porque tem roupas muito boas, de boa qualidade. E também ajudando as pessoas a escolherem, né? Orientando as pessoas a escolherem onde está as roupas, onde estão as coisas. Achei várias roupas bonitas. Vestido para mim poder ir para a igreja e algumas saias também. Para mim, isso aqui foi uma maravilha, assim, sabe? Caiu como a mão da roda. Tudo para a minha filha, tudo o que eu queria. Era só para ela mesmo. Mas, para mim, também encontrei várias coisas, mas foi muito bom. É uma felicidade muito grande a gente ver Cristo, sabe? Eu sinto assim, que se Jesus estivesse aqui, ele estaria junto ao nosso meio. E eu acredito que agora está. Porque ele fala, eu estou onde tiver dois ou três e tiver comunhão com Deus, ele está junto com nós. Isso é uma alegria, uma satisfação muito grande. A igreja, ela é o corpo, ela é o braço, ela representa as pernas daqueles que não podem ir. Aqueles que no seu dia a dia, os empresários têm muitas ocupações, muitas atribuições. Eles têm o desejo de doar, têm os recursos, mas muitas vezes eles mesmos não sabem como fazer isso. Então, nós, aqui, a Ação Solidária Adventista, esse grupo, eles conhecem as necessidades, as pessoas e os lugares. Então, nós nos unimos àqueles que têm condições para podermos fazer chegar as mais diversas coisas que as pessoas precisam, onde realmente elas precisam. Estamos vivendo uma época aí muito difícil, né? Para todo mundo, com muita gente desempregada e a gente sabe que as comunidades são sempre mais prejudicadas, né? São famílias que têm várias crianças, têm muitas pessoas na família, então acho que isso ajuda muito, né? Porque só o fato de você estar ganhando algo, né? Sendo doado para uma família que não tem condição de comprar, é uma alegria, um motivo de muita alegria poder levar para a sua casa alguma coisa, né? Uma roupa para um filho, para um marido, até para si mesmo, né? Eu fui criada em comunidade, então eu sei o quanto isso é importante para a gente, assim, é importante principalmente as crianças. Você vê as crianças aqui escolhendo, pegando. Então, eu vejo que é muito importante, porque você vê o sorriso no rosto dessas pessoas, né? Por poder ter e levar para os seus familiares uma roupa diferente, né? Algo que, às vezes, para a gente é tão simples, mas para eles é de grande importância. O melhor testemunho e a melhor alegria é isso aqui que nós estamos fazendo, né? Levando um pouco de alegria para esse povo que precisa, que estão necessitados. Muitas vezes a gente está no nosso conforto e a gente não tem ideia de que tem tanta gente precisando. E muitas vezes você pega uma peça de roupa e você fala assim, ah, eu não quero, joga, joga um sapato, ou deixa lá acumulado o seu guarda-roupa, sem entender que a gente tem tantas pessoas precisando. Então, você vê as pessoas sentindo esse carinho, sentindo esse acolhimento, né? Tipo, alguém se importou com a gente, alguém se preocupou comigo, né? Então, eu acho que leva, sim, leva muito desse carinho, mostrar que alguém se preocupou, alguém se importa, que eles são reconhecidos, que eles são vistos também na sociedade, né? Minha infância foi um lugar muito pobre. Eu me criei, até os meus 19 anos, num local onde nós tivemos que fazer a doação, que é uma comunidade, um lugar muito simples. A minha infância, até os 19 anos, foi numa comunidade, né? A carência não é só a falta de uma roupa ou a falta de uma comida, né? Quando a gente mora numa comunidade, a gente tem muitas carências. Então, ir lá, olhar no olho das pessoas, ver o sentimento delas recebendo a roupa, poder mudar a autoestima delas, isso é realmente fantástico. Isso é muito bacana. O nosso trabalho é esse, eu acho que a gente tá aqui pra isso. Se a gente não fizer a diferença na vida dos outros e não puder doar o tempo, que hoje é o que a gente mais tem, né? Que é muito valorizado, hoje é o tempo. Se a gente não puder doar o nosso tempo próximo, eu acho que a vida acaba até sendo em vão. A gente precisa estar aqui pra servir o nosso próximo, esse é o nosso objetivo. Eu tô participando na primeira vez e amei. E espero que tenha mais vezes outras coisas. Assim, pode ser móvel, brinquedo, roupa, mesmo sapato. É muito bom. Ai, eu me senti feliz, né? Porque chega frio e eu não tenho roupa. Eu não tenho, mais ou menos, quase nada de roupinha pra mim. E também que a minha sobrinha, ela tem roupa, mas eu quero dar um pouquinho pra ela também. A gente quer realmente continuar esse projeto. O projeto deu muito certo, foi só um teste, mas deu muito certo. A gente quer se envolver com as pessoas, a gente quer poder contribuir, não só com os nossos funcionários, nós temos 20 funcionários, são 20 famílias que são ajudadas, mas também com as comunidades que realmente precisam dessa ajuda. Nós queremos que a Vistame deixe um legado. Não só pra quem está diretamente lá, trabalhando diariamente com a gente, tocando realmente o negócio, mas que a Vistame seja uma empresa conhecida por beneficiar as pessoas que não têm acesso a uma boa educação, a uma roupa nova. Eu acho que todo empresário precisa realmente olhar um pouco o lado social. Nós estamos hoje numa região que em volta de nós, nós temos muitas pessoas carentes, muitas pessoas que precisam. E realmente o nosso objetivo é poder tocar positivamente na vida dessas pessoas. É muito surreal como Deus pode usar um negócio que eu nem imaginava pra minha vida. E de repente aconteceu. Eu tava falando com os meus sócios, né? Eu falei, gente, a gente tem dois anos de Vistame, é muito pouco. Olha o tanto que a gente conseguiu de doação. É uma satisfação muito grande Deus ter me escolhido pra esse presente ter entregado na minha mão. E agora a gente tem a possibilidade de, com a nossa bênção, abençoar outras vidas também. Linda a ação, não é? Quantas roupas que foram doadas e não apenas supriram uma necessidade, mas mostraram pras pessoas que receberam o quanto elas são importantes. O Fé em Ação chegou ao fim, mas eu te encontro na semana que vem. Até lá!